E o Bruno César, ele mandou, salve, salve, rapaziada, queria saber qual a estratégia de vocês para essas últimas semanas de final de ano. Muda alguma coisa? PS, comer a pizza foi amado. Agora os caras vão me perguntar, e a caixinha de mil, a pergunta é, já comeu pizza do passageiro? E aí, muda alguma coisa? Vamos, Aninha, muda alguma coisa a sua estratégia nessas últimas semanas do ano? Então, eu vou trabalhar direto, eu acho que até no Natal eu vou trabalhar, porque eu não vou estar com a minha filha, e minha família vai para outro lugar. E eu decidi que eu vou trabalhar, eu nunca trabalhei direto, primeiro não sei nem como que é, se é perigoso, se não é, porque a galera fala que final de ano é perigoso, né? É muito assim, o maior problema, por exemplo, do dia 24 e o dia 31, depois da meia-noite, tem muita gente que está chumbada. Então, só dia 24 e dia 31 não. Não, mas vamos falar, dia 24 para dia 25. É aquele perguntor das duas últimas semanas, respondendo, pegando as duas últimas semanas. Por exemplo, você pega lá um cara, você sai à noite para trabalhar depois da meia-noite, o cara está lá na festa da família dele, o que ele está fazendo? Ele está bebendo. A quantidade de acidente entre, tipo, duas horas da manhã e até as cinco, seis é muito grande. Então, eu não gosto de trabalhar esse horário, não por conta... Mas fica muito mais caro? Vale a pena ou não vale? Antigamente, vale a pena. Ano passado... Eu acho que esse ano talvez seja melhor que o ano passado, por comparação de um para o outro. Até que esse ano está melhor. Só que o Natal, o Natal é bem pior do que o Ano Novo. É sério? Porque o Ano Novo todo mundo vaza. E o Natal todo mundo está aqui. Tá. E aí tem muita festa, tem muito assalto, tem muito roubo. Então, você vai ficar muito atento, entendeu? Porque no Natal é fogo, viu, pessoal? Você fica atento. Mas assim, vai estar bom até o dia 25, aí dia 26 já dá aquele boom. Aquele boom. Gente, eu achei que ontem já está ruim as corridas. Ah, você vai ver semana que vem. Você vai ver semana que vem. Ontem eu já achei que falei mesmo. Entre Natal e Ano Novo, é a pior semana do ano. Você vai ver. Vai estar ruim, vai estar fraco, você vai ter que trabalhar. Sabe o que você vai pegar? A galera que está indo lá trocar um presente que ela não gostou. O pessoal indo para a praia. Aí muita corrida para o litoral. Aí vai ter que fazer bastante pescoço. Depende, nem tem tanto. Nem tem pescoço, tá? Não, gente, não é possível. Por exemplo, eu faço muita corrida curta. Na próxima semana, entre Natal e Ano Novo, eu sei que essas corridas curtas, elas diminuem. Aí eu faço umas corridas maiores. Ah, tá. Para poder encaixar. Aí eu mudo um pouco a forma de trabalhar. Entendi. Porque se eu for querer só fazer as corridas curtas, você não vai faturar. Não tem demanda. É, vai ser fraco. Então, pessoal, do dia 26 aí em diante vai ter uma queda. Tomara que não. Mas normalmente acontece uma queda. E aí dia 1º é um dia bom pra caramba. Bom pra caramba. Dia 31 é dia 1º. Então eu vou trocar. Ó, dia 31. Muito bom. Dia 31. Muito bom de trabalhar. Uma coisa que é muito boa quando acaba a São Silvestre. Acaba a São Silvestre, é corrida para tudo quanto é aeroporto. Para o aeroporto de barulhos, de Congonhas, rodoviária e tal. Sai bastante corrida da São Silvestre. Porque tem uma galera que vem correr a São Silvestre e depois vai embora para a cidade dela. Então dá um movimento legal. Talvez o movimento seja bom a partir de sexta-feira. Sabe por quê? Porque como é segunda, então muita gente que trabalha ali é sexta, sábado e domingo. Então pode ser que sexta-feira comece a ter um bom movimento. Não só dia 31 e dia 1º. Por ser dia 31 e ser domingo. Talvez já 30 e dia 29 já comece a ficar bom. Pode ser certa essa diferença por conta de ter o final de semana. Minha opinião, tá, pessoal? Não sei, vamos ter que acompanhar. E assim, eu também senti um pouco do time. Você vai sair, pô, está tocando umas corridas mais para cá, mais para lá. Você vai pegando as corridas, entendeu? Você vai encaixando ali. E o pessoal falou que é para você não trabalhar no Natal não, que você vai roubar a ceia que a galera vai estar levando no carro. Nossa, imagina o cheirinho lá, o franguinho. Você não tem coragem de pedir? Não. Você já pediu já alguma vez? Lógico que não, não precisa dar um pedacinho aí. Você não tem coragem de pedir, mas tem coragem de pegar. Para, Ronaldo, pelo amor de Deus. Não, é... Não faça isso. Ela fez um furto. Só não foi um furto qualificado. Lógico que é um furto. Ele só não foi qualificado. É uma pessoa com fome, não se nega. Tá certo. Não se nega quando se pede, não quando se toma. É um furto qualificado, quase qualificado. É um furto qualificado. É um furto qualificado.